Qual que é mais risalto? Boa, né? Flip ou teste Oi? Qual que é mais risalto? É... É... É aquele circulário É o circulário Circulário Que é... Filho, por que a gente está indo? Ficou um pedaço e tem uma menina Como ela não é um cabelo? Hip hop assim Ah, da cara, né? Então, a gente não coloca aqui A cara aí Nossa, dommoso Essa sensação É verdade Sofia, calma. Sofia, calma. Não, espera, espera. Espera, espera. Só, meu povo. Pega os pernas aqui. Vou rolar. Vou rolar. Eu luto até a morte. Eu vou rolar. Pegar o som do rolar. Olha, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Não, não. Eu não vou morrer. Eu só. Tô saindo daqui antes que eu morro, cara. Quase não foi uma coisa muito bonita. Tá gravando isso? Pega de novo, César. Grava aí, grava aí. Pega de novo! Ah, isso aqui tá bom? Ah, não vou... Sai? Não! Se é um bom. Ah, isso aqui é um que não, não.